Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo no canal e hoje gente vai rolar aquela faxina no escritório do patrão e claro o amor vai me ajudar né gente porque sozinha não tem como né, tem coisas pesadas lá e eu vou mostrar para vocês a faxina que eu faço lá, tá bom? Então amiga que é amiga já deixa o like para fortalecer o canal, se você não é inscrito também vem fazer parte, vem fazer a parte da família e rumo aos 50k e bora lá gente, bora limpar, é de tardezinha agora, é mais de 5 horas da tarde, o amor acabou de chegar, tá também a ajuda dele, já vou lavar também o tapete, meu lá do closet que faz um mês que dá para lavar, eu não lavei ainda e vou levar vocês comigo, simbora! Essa é a situação real que se encontra esse escritório gente, na pura terra, desde quando eu passei pela cirurgia eu não entrei mais aqui para limpar, então olha como que estava desorganizado gente, eu cheguei a assustar quando eu entrei aí e vi essa situação de terra! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E at least Se inscreva no canal Se inscreva no canal E at least 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 E at least